Paranoid bitch, I'm tweaking, locking myself in my home Fala galera, tudo bem? Sou Ricardo Canar, Réa Martelinho Mostrando Vou sempre passar uma dica pra vocês e vou passar mais uma Galera, vou dar um toque aí Principalmente, galera, pra quem tá começando o Martelinho de Ouro Principalmente pra quem tá começando Galera, antes de você pegar um, você que tá começando Antes de você pegar um trampo de Martelinho de Ouro De você ver, Martelinho de Ouro, de qualquer coisa Tenta ver, pessoal Se vocês dão conta de fazer o serviço Entendeu? Se você acabou de sair de um cursinho aí E tá aprendendo fazer ovinho, essas coisas E você pega um amassado Que ele é um pouco maior Tá? E você acha que você não vai dar conta de fazer Não faz Entendeu? Não pega e não faz Porque você vai tentar fazer E não vai ficar bom O cliente não vai gostar O cliente vai falar um monte de você E é assim, galera O nosso trampo Funciona assim Se o cliente fica satisfeito Ele vai pra te indicar pra um, dois, três e olha lá Mas se ele ficar insatisfeito, galera Todo mundo que ele vai fazer Que ele vê e falar Que precisa de algum serviço Ele já vai falar mal de você Não vai ler que aquele carro é uma porcaria O trampo dele é ruim Entendeu? Então a dica que eu dou pra vocês Se você vê que você não dá conta de fazer um trampo Não faça Não pegue e não faça Entendeu? Não faça Porque você vai pegar e vai fazer E vai ficar aquela porcaria Igual ficou esse carro que eu vou mostrar pra vocês aqui E aí vai ficar ruim Galera, dá uma olhada nesse trampo aqui Aqui a pessoa me mostrou o amassado Como que ele tava Entendeu? E a pessoa falou que dava pra fazer E a pessoa tentou fazer E não deu conta de fazer Ficou essa porcaria aqui O cliente chegou, galera E falou assim pra mim Dá pra fazer isso daqui Me achou no Google E falou Dá pra fazer isso aqui Eu falei Eu vou conseguir melhorar 100% não fica não Mas eu vou tentar melhorar Vou colocar a luminária aqui, galera Pra vocês verem Dá uma olhada, ó Entendeu? O cara pegou, pessoal Fez bico pra tudo quanto é lado Fez bico pra tudo quanto é lado Isso aí não é amassado, galera Mas nem de principiante Isso é amassado de um cara que Entendeu? Muito ruim mesmo Dá uma olhada que coisa feia aí Que ficou Então, galera Vocês vão pegar aquele amassado Pra você ver Você não vai dar conta de fazer Não pega pra fazer Porque você vai queimar seu filme Eu falei que não vai ficar 100% isso aqui Porém o cliente não quer Pintar uma porta Porque aqui o cara Na realidade, pessoal Quem fez Começou esse martelinho Deu PT aqui No martelinho Deu PT Isso aqui já era Normalmente era uma funilaria Mas o cara não quer pintar a porta Eu falei pra ele que não vai ficar legal E ele falou assim, ó Dá uma olhada pra parte de baixo Debaixo do bairro vinho Qual que o meu cara deixou? Isso não é martelinho Nem aqui Na China Né? Galera, então vamos começar aqui, ó Como o cara já levantou Eu fiz muito ponto positivo ali, ó Vamos começar com umas 5 voltas De fita crepe Na ponta da ferramenta aqui, ó E vamos começar a alavancar ali Galera, ó Tem uma porta aqui Já desmontei, ó Travei a porta Sempre procurem travar a porta, galera Tá travada a porta aqui, ó Procurem tá travando a porta, galera Porque ela fica firme Fica melhor pra você trabalhar Tá bom? Vamos lá, galera Ó Começar aqui O que a gente vai fazer, galera? Vamos começar É levantar Onde o cara Onde a pessoa Começou a fazer E não E não levantou, né? Vamos amassar Vamos começar a levantar ele aqui, ó Vamos levantar Vamos na parte de baixo, galera Vamos na parte de baixo, ó Vamos levantar Pessoal, agora eu vou tirar a fita crepe Pra começar a dar uma melhorada Tira o pestilete, ó Vamos levantar Continuar levantando o amassado Pegando nas partes Tá mais baixa A gente manda aqui, galera Pegar essas partes Que ele ficou baixo, galera Levantar, ó Aí depois a gente vai Vai dar uma aliviada Na chapa Sempre, galera Ó, vamos levantar aqui Onde a pessoa Não conseguiu levantar Isso aqui, galera Aquele lance lá Do pessoa que começa No martelinho de ouro E já E já pensa Que é martelinho de ouro E pega esses termos de ficha aqui E não consegue fazer Aí chega Ah, mas que não deu Que tá no vinco Não sei o quê E com aquele monte de escopinha furada E, né Aí o que aconteceu Com o servidor de esquil Nunca mais esse cliente vai voltar Lá nesse profissional Nunca mais, galera Nunca mais esse cara Vê esse Esse cliente lá na porta dele Por quê? Porque o cara Não sabe, né O cara é leigo No assunto Vamos falar outra coisa Porque Aqui nesse caso aqui Esse martelinho aqui Ele foi leigo, né No assunto Ter pego esse carro aqui Pra fazer E não tinha A manha Sei lá Não tinha noção direito Fazer o serviço Fez essa porcaria aqui Então aqui, galera Onde ele não conseguiu levantar A gente tá levantando Onde ele não conseguiu levantar Os pontos ele conseguiu Deixou Tudo baixo Aqui A gente tá levantando Agora, galera Ficaram as tensões Que estão Que estão altas Você for ver aqui Aqui é uma tensão que ficou Não sei se foi causada Pelo amassado Vamos tirar essa tensão Daqui Bate devagarzinho Só bem devagar Agora vou pra parte de baixo Vou tentar pegar a câmera Na parte de baixo Aqui, ó Notem, ó Que tem que estar alto Aqui, ó E aí E aí E aí Música Deixa eu falar uma coisa para vocês, muitas vezes o amassado ele não sobe Porque tem essas tensões aqui que ficam altas As tensões aqui que ficam altas e a pessoa não abaixa E se tem muita tensão aqui o amassado não vai subir Então na verdade a gente fala de tirar a pressão A gente precisa tirar um pouco da pressão que está no amassado para ele poder subir Senão ele não vai subir, vamos continuar galera, tem uns pontinhos pequenininhos Combine um pontinho por pontinho que está abaixo Ó, pontinho por pontinho que está abaixo Aqui pessoal, o nome do enfelecimento não tem como ver Onde a ferramenta está pegando certinho Mas é só você ir galera, onde você vê que pela luminária está abaixo É sinal que você precisa levantar, tá? Não tem segredo não Está abaixo é que precisa levantar, não tem... Não tem segredo Tá? Ó Embaixo, vamos lá embaixo ali ó Os pontos que estão abaixo Levantar Um pouquinho, agora pessoal, estou um pouquinho para baixo do vimbo, tá? Estamos no vimbo galera, alinhando o vimbo Pessoal, se você for ver o amassado, como que ele está, como que ele está agora Dá uma olhada, deu uma melhorada, já deu uma melhorada Né, já deu uma melhorada Vamos tirar mais tensão dele ainda Tá? Vamos tirar mais a tensão dele, vamos cumprindo aqui agora Galera, eu falei para o cliente Que não vai ficar 100% não Não vai ficar 100% Eu vou melhorar esse serviço aqui Porque aqui, infelizmente, a pessoa deu o PT no amassado Ó, nota que ainda tem ponto baixo Para a gente tirar Esse ponto baixo tem ainda galera O máximo que a gente conseguir tirar A gente tirar desse ponto que está baixinho assim Que o prata Pessoal, eu sempre falo para vocês ó O martelinho ele é complicado todas as coisas Mas o prata é o pior galera Você que começou a tapeter no prata Ele é complicado você arrumar E não só galera, não só no martelinho Mas com qualquer outra profissão Vocês sabem que você arrumar serviço dos outros Galera, é pior por cada que tem Você pegar E consertar serviço Que outra pessoa fez E fez mal feito E você pegar e consertar É complicado Levantar o vinho para o cara De uma melhorada Para dar mais um pouco Para dar mais um pouco Aqui ó A gente está batendo Quando a gente bate assim Nada mais, nada menos do que a gente está Onde está a alta, a gente está abaixando É só isso, tá? Tirando tensão Só isso E aqui, ó Ainda está feio Ainda está feio Mais uma melhorada aqui Galera, vai até, procure aí, galera Até o máximo que você conseguir Quando você vê que não tem mais jeito Aí não tem o que fazer Se começar a esticar muito a chapa Aí vai piorar tudo Como eu sempre falo, não tem segredo Onde está alto tem que abaixar E onde está abaixo tem que subir Só isso E tem que ter uma ferramenta, galera Outra coisa Estou falando igual para você, galera A coisa que vocês têm que prestar muita atenção É no apoio da ferramenta Que vocês vão procurar Fazer outro serviço Tem um apoio legal da ferramenta Porque se não tiver um apoio legal da ferramenta Ela pode escapar Aí se escapar, dá para aquele risco feio Dá PT no amassado Aí já era É muito ponto, galera Não sei porque a pessoa Como tu foi, era meio leigo no martelinho Então abaixou onde não era para baixar Levantou onde não era para levantar E danou tudo Não tirou a tensão Aí teve que não tira Pessoal, se não tirar a tensão, galera O amassado não sobe Você tem que saber bem Visualizar onde tem tensão Onde não tem tensão Se tiver tensão O amassado não vai subir A gente está pegando os pontinhos baixinhos E vamos levantando Devagar Lembrando que Na luminária você vê uma coisa Depois que eu tiro a luminária Não vai ver tanta coisa A luminária, pessoal Ela é uma referência do martelinho de ouro Não vai botar só isso Como eu sempre falo para vocês, galera Daqui a pouco a gente vai dar uma cruzada na lâmpada Na lâmpada, uma luminária Para a gente ver como o amassado vai ficar Aqui, pessoal Ainda tem um pontinho que está baixo ainda Mas para o que ele era Para o que ele está, galera Já pode ver que já melhorou bastante Pegando o pontinho baixo ainda Pera de baixo aqui, ó Estou alinhando esse vínculo aqui ainda Dá para o que ele está no ponto de alinhando Só Dando um pontinho baixo Só Esse é o que a pessoa fez aqui Ele levantou onde não era para levantar Baixou onde não era para baixar E fez esse negócio tudo aqui A gente está refazendo Tem um problema para você Que a pior coisa que está refazendo É um serviço que foi feito E sem qualquer profissão, galera Você não é só no martelinho de ouro Qualquer profissão Você refazer um serviço Que já foi feito mal feito É a pior Porque, pessoal, esse amassado aqui Se a gente começa ele do zero A gente deixa ele ter razoado Mas como já pegaram Galera, então Como vocês podem ver Ele era um amassado Que estava de um jeito, né Já ficou de outro jeito Se eu tirar o luminário aqui, galera Ele já passa Mas para mim ainda dá para melhorar Enquanto vocês ficam vendo o amassado Eu vou pegar o caimento De uma pontinha mais fina Então, a ferramenta que eu vou usar aqui agora Olha a finura que é a pontinha Dá uma olhada Essa aqui é para a gente finalizar aqui Para levantar esse pontinho Que está mais baixo É mais baixo mesmo Não tem outro jeito de falar Essa pontinha Ela vai pegar certinho, pessoal Onde está aqui esse pontinho Que está mais baixo Vai certinho Como eu falei para o cliente Galera, não tem como fazer milagre aqui Vai melhorar? Falei para ele Vai melhorar? Vai Só que 100% não vai ficar não Era um trabalho Ele me mostrou amassado, pessoal Do celular dele Como que era Era um trabalho que ficaria os 90% Mas como Alguém já pegou aí E fez isso aqui Não vai ficar mais Pessoal, e aqui como eu estou te falando para vocês Que a lata mastigou demais Então não vai ter como zerar isso não Como eu disse para vocês Era só melhorar um pouco Para não precisar pintar a porta Vou cruzar a luminária Pessoal, vou para o outro lado Aqui, olha Aqui, olha Espalhadinho um pouco mais Pessoal, sempre como eu falo para vocês Coloque a lâmpada em diversas posições Cruzem a lâmpada Porque em diversas posições Vocês vão ver defeito Então tem que cruzar a lâmpada Em diversas posições Infelizmente não está dando para mostrar Certinho Mas é assim Eu procure sempre cruzar a luminária Porque o centro não tem onde tem defeito Uma posição só não é referência Agora eu vou pegar, galera Vou pôr daqui para baixo Olha a posição que eu estou aqui com ela Aqui, olha Pode ver Tem um nervo aqui Porque eu vou ter que tirar Olha Galera, então a gente pegou Amassado de vários ângulos Cara, olha como amassado era E olha como ele ficou Vou aproximar um pouquinho mais Né, esse aí galera Não tem o que fazer O cara não quer pintar a porta Então é assim É A pessoa Que fez o amassado Que começou a amassar Infelizmente Era um pouco leigo Acho No lance de bateria de ovo Né Não conseguiu fechar Até finalizar o amassado direito Galera, aqui ó O que tem para mim fazer aqui agora É muito pouca coisa Mas eu já vou fazer Igual eu sempre faço para vocês Pessoal Vão no limite No máximo que vocês consigam fazer Isso aí tem hora que se não der Não tem jeito, né Aí você chegou no limite Aqui está quase no limite Galera Está quase que Não tendo mais o que fazer A pessoa que começou a fazer Mastigou demais a lata Deu muito ponto positivo No próprio vinco Aqui está Não tem como mexer Galera Aqui pessoal Sabe o que aconteceu A pessoa veio com muito sede ao pote Começou É Levantar muito forte Com a ferramenta muito forte Aí cria muito ponto E aí é difícil Depois da gente acertar Quem é martelinho de ouro Sabe disso Pessoal Criou muito Esticou a lata Tudo Aí fica complicado A gente acertar, né Na realidade Isso aqui Para mim Já era familiar Quem manda é o cliente Você fala para o cliente Que não vai ficar zerado Aí ele fala Que tudo bem Que ele não quer pintar Quem manda é o cliente Não vai ficar bom Vai melhorar uns 50% Se melhorar uns 50% Já está bom Então galera É isso aí Tirar a luminária Que eu vou mostrar os ângulos Para vocês Ficou Aí galera Eu vou acender a luz Aqui Mostrar para vocês Olha pessoal Olha como estava E olha como a amassada Ficou Não ficaria 100% Porque já era uma amassada Que a pessoa pegou Começou a fazer E não conseguiu E aí trouxe aqui para a gente O que a gente conseguiu fazer É isso daí Tá Tá aí Ficou muito pouquinho a marca Essa marquinha Que ficou no meio ali Não tem como tirar Acho que o cara Deu uma trincadinha ali A gente vai dar uma Passar um pincel assim Aí é isso aí Que dá para fazer Então galera É assim ó Mais uma vez eu vou falar Se você ver Que você não vai dar conta De fazer o trampo Não pega Porque vai queimar seu filme Tá bom E Ninguém tiver alguma dúvida Apesar de qualquer coisa Aí Entra nos comentários Aí Eu O pessoal O meu canal Está aqui Sempre é disposto A ajudar galera Seja no que você precisar Tá bom Quem gostou Dá um like aí Vamos que vamos I lost my best friend To 23 She left her body And hovered above me I saw no shadow I looked around Searched every building And home that I found I saw no shadow But felt a glow The warmth inside me Kept me afloat But my